Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Especialista aqui do Hospital Amaral Carvalho. Eu sou o Fernando Baide, jornalista, e vou estar aqui com você hoje para a gente entender, conhecer um pouquinho melhor de mais uma especialidade aqui do hospital. Quem conversa com a gente hoje é o doutor Batista de Oliveira Júnior, que é médico radioterapeuta e coordenador do serviço de radioterapia aqui do Hospital Amaral Carvalho. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Papo com o Especialista. Muito obrigado. Queria que o senhor começasse explicando para a gente, por favor, o que é a radioterapia, para a gente entender. Ok. Antes de explicar o que é a radioterapia, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, transmitir um pouco da minha experiência, do meu conhecimento dentro da especialidade e agradecer ao mesmo tempo todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que a radioterapia do Hospital Amaral Carvalho chegasse no ponto de excelência que chegou. Incluo doadores, administradores, diretoria toda, Ministério da Saúde, todos os órgãos que estiverem envolvidos na aquisição desses equipamentos de última geração que nós temos hoje à disposição dos pacientes. Bacana, realmente, né? A radioterapia é um tratamento de excelência aqui no hospital. Como que ela começou? O senhor está aqui há quantos anos, doutor? Eu estou aqui há 45 anos. Há 45 anos. Então o senhor viu a evolução da radioterapia. Foi a evolução da radioterapia, desde os primórdios, né? A radioterapia era uma especialidade muito simples, os equipamentos sem muitos recursos. Pela época eram equipamentos bons, mas comparados com os de hoje, eles tinham muito menos recursos do que nós tínhamos. Nessa evolução, eu gostaria de citar um marco temporal que ocorreu em janeiro de 2019, quando o Ministério da Saúde aprovou, assinaram a portaria que passou a permitir que todos os serviços de radioterapia oferecessem aos pacientes SUS as técnicas mais modernas de tratamento que até então só eram possíveis para convênios e particulares. As suas técnicas são a radioterapia conformacional, a radioterapia por intensidade modulada, e elas estão disponíveis hoje para esse grupo de pacientes que até então tratavam com técnicas mais simples, com menos precisão, menos eficácia, mais efeitos colaterais. A gente vai abordar todas essas questões, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a radioterapia. A radioterapia é uma especialidade que utiliza equipamentos, emissores de radiações ionizantes. Normalmente são fótons e elétrons aqui no nosso meio, existem equipamentos que usam prótons também, que estão disponíveis aqui no nosso meio. E essas radiações ionizantes, ao atravessarem um tecido tumoral, elas destroem as células tumorais. E no ciclo celular, existe um momento que a célula está em divisão celular, é nesse momento que a radioterapia tem a maior eficácia. Num volume tumoral, nem todas as células estão nessa fase do ciclo celular. Então algumas não morrem naquele momento da radioterapia, por isso que ela é feita em sessões, por isso que um tratamento radioterápico demora 20, 30 dias às vezes. A radioterapia, em relação à quimioterapia, tem uma diferença fundamental por ser um tratamento localizado. A quimioterapia é um tratamento sistêmico. Na radioterapia você trata um volume ou uma determinada região. Essa é a grande diferença da rádio e da quimioterapia. O senhor falou dos ciclos. Como é que funcionam esses ciclos na radioterapia? São aplicações diárias que você faz com uma determinada dose. Ao longo do tempo, essa dose vai acumulativa e ela chega num valor final que a gente já sabe que são valores de controle, de destruição completa do tumor e de cura definitiva. É o que a gente chama de dose de tratamento, dose radical, por exemplo. E ela é feita em doses diárias. Se você fizer aquela dose total um dia só, os efeitos colaterais são intoleráveis. Por isso que é feita em dias consecutivos. Normalmente o tratamento radioterápico é feito de segunda a sexta. No sábado e domingo é descanso da região que está sendo irradiada, a recuperação desses tecidos normais. Mas era feito cinco dias por semana com dois em descanso. E como que é feita a aplicação da radioterapia? O paciente fica posicionado numa maca, numa mesa de tratamento e a fonte de irradiação fica a uma distância tipo 80 centímetros, 100 centímetros. E o equipamento emite essa irradiação que atravessa cada região de interesse. Agora, ela não é indicada para todos os tipos de tumores e todos os tipos de câncer. Quando que tem a indicação da radioterapia? Ela é um tratamento que funciona sozinho ou não? Normalmente a radioterapia é associada à cirurgia ou à quimioterapia. Alguns raros casos, ela pode ser realizada como um tratamento exclusivo. Como, por exemplo, os cânceres iniciais de laringe. T1, T2, N0. O tratamento preferencial é radioterapia exclusiva. Você cura, preserva a voz, preserva a laringe. Mas a grande maioria das vezes, ou ela vem antes da cirurgia ou ela vem depois. Por exemplo, nos tumores do reto, canal anal, o melhor esquema no momento é rádio e químio neoadjuvante, antes da cirurgia. E esses pacientes têm o benefício de terem esse tumor reduzido com a rádio e químio. E a cirurgia é uma cirurgia menor. Eles não precisam ficar com colostomia definitiva. É um tratamento mais seguro e com menos sequelas. Na grande maioria dos casos, a radioterapia é adjuvante. Ela vem depois da cirurgia. E em alguns casos, ela pode ser feita concomitante com a quimioterapia. E são pacientes que não fazem cirurgia e vão fazer só rádio e químio. Tudo depende do diagnóstico, do tratamento? Isso. Mas tudo isso, hoje nós trabalhamos com protocolos. E os protocolos são baseados nos estadios. Cada caso tem o seu estadio e cada estadio tem o seu caminho de tratamento dependendo do estadio. Tumores menores, com certeza você vai fazer doses menores, com mais precisão. Então, os tumores mais avançados, os tratamentos são mais agressivos, com mais sequelas, complicações. O senhor falou dos efeitos colaterais. E são os principais receios de qualquer paciente que está fazendo um tratamento oncológico. Por isso que existem os ciclos da radioterapia. Queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente qual que é a relação desses efeitos colaterais com a radioterapia. Se existe uma forma de minimizá-los, pra que o tratamento tenha mais sucesso e mais conforto pro paciente também, doutor? Excelente a pergunta. Primeiro, a radioterapia é um tratamento localizado. Quando você trata, por exemplo, mama, se está tratando só mama, os demais órgãos próximos da mama estão sendo protegidos ou devem ser protegidos. Se está tratando um tumor do colo do útero, você tem que radiar a pélvis. Na pélvis você tem alguns órgãos que devem ser protegidos, tipo bexiga, reto, cabeça do fêmur. E na radioterapia conformacional, que é o que a gente usa, nós usamos hoje com muita frequência aqui na Manaus Carvalho, e na grande maioria dos serviços de radioterapia, o paciente, antes de começar o tratamento, no planejamento radioterápico, ele faz uma tomografia daquela região. Pélvis, vou irradiar a próstata, ele faz uma tomografia do abdálogo inferior. Nessa tomografia, o médico radioterapeuta desenha em todos os cortes dessa tomografia, corte por corte, ele desenha o alvo, quero olhar a próstata, ele vai desenhando a próstata em todos os cortes. Primeiro corte, a próstata é um círculo lá de um centímetro, depois vai aumentando, na metade da próstata esse círculo é máximo, tem três centímetros, depois vai diminuindo. Esses desenhos, eles são agrupados no sistema, gera um volume, por isso que ele é chamado de 3D. Não só a próstata, mas o radioterapeuta desenha a bexiga, o reto, a cabeça do fêmur, todas as estruturas adjacentes que têm que ser protegidas. Esse planejamento 3D, esse volume, é transferido com a dose que o radioterapeuta sabe que tem que fazer, com o tempo de tratamento, número de dias, dose de dia, e vai para um sistema de planejamento da física médica. O software lá desse planejamento, dos físicos, ele vai gerar um certo número de campos de tratamento e as incidências que o aparelho vai ter que utilizar para poder tratar só o alvo, que no caso aqui nós estamos falando só a próstata, e proteger a bexiga réplica dos futuros adjacentes, o que nós chamamos de órgão de risco. Esse sistema de planejamento gera um gráfico chamado DVH, onde nós temos as curvas de cada órgão. Em cada órgão, nós sabemos em determinado volume desse órgão, quanto que vai chegar de dose daquele paciente. Nós preenchemos uma, cada paciente tem uma ficha, uma folha dele na ficha técnica, com uma coluna que foi gerada por esse gráfico, esse planejamento, que é dele. Na bexiga vai chegar isso, no reto, isso, isso, isso. Do lado dessa coluna tem uma outra que já está estabelecida, já por protocolos internacionais, de qual é o limite que esses órgãos podem receber por volume. Está impresso ali. Se todos esses parâmetros aqui desse paciente obedecerem essas restrições, o plano está aprovado e o paciente vai para tratamento. Ah, não passou, não passou tal, a dose na bexiga é muito alta, ou então teve que fazer a drenagem linfática e só com 3D não vai conseguir. Aí nós mudamos a técnica para a MRT, ou outra técnica disponível. Por isso que eu falei do marco temporal. Hoje nós podemos fazer isso sem nenhuma dificuldade. Não deu certo essa técnica, eu mudo para a outra. E a técnica que vale para um paciente não vale para a outra? Não, às vezes a anatomia do outro não permite uma determinada técnica. Com isso, o que aconteceu? A dose de tratamento no alvo, no tumor propriamente dito, ela aumentou, nós pudemos aumentar, porque nós sabemos agora quanto que nós podemos chegar nos órgãos de risco, com isso, aumentou o índice de cura, de eficácia, e com isso, nós diminuímos os efeitos colaterais. Conclusão, antigamente eu demorava 30 dias para tratar um paciente, hoje às vezes eu consigo tratar com 15, porque eu posso aumentar a dose dia. E eu sei que ele não vai ter efeitos colaterais, porque eu já sei as doses que chegam nesse dólar de risco. Então, é isso que eu queria dizer do marco temporal, que foi um avanço fantástico. Perfeito, do que? Uma sensação enorme de segurança para o médico, e com certeza para o paciente. Hoje, o paciente faz um tratamento pronunciado de próstata, demora lá 30 dias, por exemplo, dificilmente ele vem durante o tratamento reclamado, com cistite, com retite, ou alguma outra complicação. Já que o senhor falou desse marco temporal, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre os avanços da radioterapia. O que o senhor enxerga para o futuro? Olha, eu acredito que essas técnicas vão cada vez mais serem aprimoradas, como foi nesse momento, e a precisão vai aumentar muito, com certeza, mais do que já existe. Eu tenho certeza que num futuro não muito distante, nós vamos trabalhar com doses maiores, com tempos menores, o paciente, em vez de ficar no ambulatório 25, 30 dias, vai ficar lá 5, 3 dias, 10 dias no máximo. Aliás, já existe isso, o hipofracionamento. O fato de você reduzir o tempo de tratamento por conta dessas técnicas, chama-se hipofracionamento. E nós usamos isso aqui na Mara Calvário já com bastante frequência. Então, qual que é... Só um comentário, Fernanda. Claro, doutor. Quando você pensa em efeitos colaterais da quimioterapia, você tem que raciocinar com o corpo inteiro, porque a quimioterapia é sistêmica. Para raciocinar com os efeitos colaterais da radioterapia, você tem que imaginar quais os órgãos que estão naquele local que você está trabalhando. Porque é só ali que tem a incidência do feixe de radiação. Então, efeitos colaterais da radiação, por exemplo, de próstata ou de colo útero, são só da pélvica. Efeitos colaterais de um tratamento de mamas são só daqui dessa região. São efeitos colaterais diferentes da quimioterapia? Diferentes da quimioterapia. Eles são localizados. No tumor de cabeça e pescoço, só vai ter efeitos colaterais na região da cabeça e pescoço. Não mais em nenhum outro local. Por conta de ser um tratamento local, não sistema. Como é a cirurgia? Como é a cirurgia. Agora, como é que o senhor vê o setor de radioterapia, o tratamento de radioterapia aqui do Hospital Marocarvalho, em relação a outros centros de excelência que nós temos aqui no país? Eu já pergunto. Nós chegamos aqui no Marocarvalho agora, num nível de qualidade, num nível de atendimento que nós não devemos nada para serviço nenhum. Claro que existem serviços que têm mais recursos financeiros, têm mais equipamentos, talvez mais acessórios que nós. Mas hoje nós estamos oferecendo radioterapia de última geração para todos os pacientes que nos procuram. Um comentário. Bracterapia, por exemplo, que é um outro método de tratamento de radioterapia, quando você coloca um material radiativo em contato com o tumor, tipo bracterapia ginecológica, nós temos aqui já desde 1995. Nós somos referência para alguns serviços. Esse tipo de tratamento é referência para alguns serviços. Existem serviços que não têm um volume tão grande de pacientes para executar esse procedimento, que é preferível eles encaminharem para o centro. O nosso está disponível. Esse é um diferencial aqui da radioterapia. Nós estamos trabalhando hoje com muita segurança, com muita tranquilidade, eficácia, resultados definitivos de cura, e de qualidade de vida e de sobrevida, igual a qualquer outro serviço do país, eu diria. Eu quero voltar então ao começo dessa nossa conversa. Quero expressar a minha gratidão em todos aqueles indivíduos, aquelas pessoas que têm contribuído para a aquisição de equipamentos e nós estamos para receber um novo acelerador linear. É preciso substituir um deles, que já tem um tempo de vida razoável. O que é esse acelerador, doutor? Esse acelerador que o hospital está adquirindo é um acelerador novo, com feixe de fótons e de elétrons, e ele vai agregar novas tecnologias. Agradeço a todas as pessoas que se empenharam em consegui-lo. Isso já é uma realidade. O serviço vai ter mais um equipamento disponível, um acelerador, com tecnologias de última geração para oferecer para esses pacientes que procuram um hospital normal carvado. Excelência no atendimento a um paciente em primeiro lugar. Sem dúvida. O paciente está acima de tudo. A gente conversou então com o doutor Batista de Oliveira Júnior, que é médico radioterapeuta e coordenador do serviço de radioterapia do Hospital Amaral Carvalho. Doutor, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um pouco da radioterapia da Amaral Carvalho, a qual eu me orgulho muito. Obrigada e parabéns, viu, pela contribuição do senhor aqui. Esse é o nosso papo com o especialista de hoje. A gente se encontra na próxima conversa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho